Bandeirantes aqui do estádio Rose Bowl Quando nesse instante a gente precisa ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade aqui Porque agora vamos ficar definitivamente no ar E o Gerson, ele é requisitado evidentemente por todos Mas agora vamos sossegar um pouquinho Porque senão a gente não consegue trabalhar Pro amigo do Brasil que tão carinhosamente dá a sua audiência A rede Bandeirantes de televisão Bom, lá no gramado Está tudo preparado para uma grande festa Que terá um pré-show que eles chamam como um pré-show Nós poderíamos dividir em três partes o show que vai acontecer daqui a pouquinho Terá primeiro o que eles chamam de pré-show Quando percussionistas do mundo inteiro Estarão saudando os continentes Americano, asiático, africano Numa integração do mundo aqui no Rose Bowl Vocês vão ver que realmente os bailarinos estarão a caráter Todos os percussionistas que aqui estarão Estarão trazendo as coisas dos seus continentes E aí teremos uma base de cinco minutos de um pré-show Depois a presença desse extraordinário Que vai executar o hino nacional americano Abrindo Quer dizer, encerrando este pré-show Eu só fiz uma inversão aqui O Kennedy faz o pré-show com o hino americano Depois é que vem o primeiro ato Que eles chamam de primeiro ato Com os percussionistas de todo mundo E o segundo ato terá Simplesmente a estrela maior Que é o Whitney Houston Que vai interpretar cinco músicas Músicas de sucesso E um encerramento Que eu não vou nem contar para vocês Que é surpresa Onde teremos aí aviões E uma série de outras coisas E um espetáculo pirotécnico Que deve fazer com que o público realmente goste daquilo Que vai ver Enquanto isso A expectativa da seleção da Itália É com relação a Baggio Se joga ou não joga Ele fez infiltração Diz que vai jogar Em compensação Baresi Está Sendo colocado Como uma grande dúvida Para o time italiano E a gente começa a movimentar Os nossos companheiros Em todo o Brasil E os nossos companheiros Aqui também Na frente do Rose Bowl O Elin Coimbra A Silvia Vinhas Que está com a seleção da Itália O Gilson Ribeiro O Datena Mas primeiro eu gostaria de saber Do boa tarde do comandante Paulo Aqui a temperatura Paulo vai subindo Vai crescendo Céu azul 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 Tínhamos uma pequena nebulosidade Na parte da manhã Mas já se foi embora E agora o sol realmente É direto na cabeça das pessoas E na cabeça daqueles que vão fazer o show E naqueles que vão Exatamente decidir a Copa do Mundo 1994 Como é que o helicóptero de Pascoal Está vendo a festa aí em São Paulo Os preparativos Qual é a sua expectativa Paulo? Boa tarde Luciano As condições do tempo são parecidíssimas Céu claro Nenhuma nuvem no céu E uma névoa seca São Paulo Com 25 graus E com 41% de umidade relativa do ar Luciano O tráfego está um pouquinho acima do normal de domingo Todos os carros com bandeiras Fitas Faixas E São Paulo Está todo mundo caminhando Ou para os telões Ou para suas residências Casas de amigos Eu tenho impressão Que a cidade está nervosa Agitada É a sensação que nós recebemos aqui em cima Luciano Muito bem Está aí portanto a participação do comandante Paulo A bordo do helicóptero de Pascoal Para os amigos da Rede Bandeirantes E fique inteiramente à vontade Para que você possa mostrar Detalhar Enfim Aquilo que você quiser aí de São Paulo A Bordo do helicóptero de Pascoal A Bordo do helicóptero de Pascoal A Bordo do helicóptero de Pascoal